É meio ousadia demais também, né? Você querer escrever uma música e falar assim, Wilson, canta essa música aqui que eu escrevi. Eu gravei com muita gente boa. Por isso que quando dizem que eu canto, eu digo, não canto não. Eu tô querendo, porque eu acompanhei tanta gente boa. Eu passei metade da minha vida em discurso de gravação, metade viajando. Quem é que é? Um gudu-gudu-gudu-gudu, batuque na cozinha, assim, ó, não quer. É um mulu. É. É uma batida do mulu, tá aí. Em cada escola de samba, tem o seu orixá. É. E toca em louvor o seu orixá. Escuta, pá, pum, pá, pum, pá, pum, pá. Vem um salgueiro. Obrigado, seu Wilson, por fazer seu som sagrado Moeda, reza e cor, tá lembrado? Então, obrigado, seu Wilson, por fazer seu som sagrado Legenda por Sônia Ruberti